oi gente e eu e minha mãe também na loja ele resolveu tentar fazer um vídeo aqui que é provar looks iguais o tamanho diferente vamos ver se a gente consegue isso foi barrada é o pé eo 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 nosso primeiro look Brasileiro Gema de ovo Gema de ovo, bandeira do Brasil Ai gente, é um vestidinho De botão Da minha mãe aqui Na cor amarela Eu gostei Eu também gostei como ficou Pra variar, não tô com a calcinha certa Mas eu gostei, o meu é o GG E o da minha mãe é o M Gema de ovo Isso Gostei Só que você não vai levar Querida, querida Qual que é o preço desse? Gente, eu acho que é 159 Deixa eu ver o preço E acertei, ó 159 Não tá caro não Gente, esse daqui Eu tenho que segurar o peito Porque ficou apertado em mim A minha mãe ficou certinho Vestidinho O dela é o M É M, né mãe? É O meu é o GG Mas aqui não fecha Não, pior que no resto do corpo Ficou tudo certo Menos no peito Eu tinha nó de minissaia Ah, eu sou mais baixa Então eu vou ficar mais comprida O meu, cara Vamos tirar a fotinha Vamos tirar a fotinha Esse look aqui Deu errado Mas vamos conversar A minha calça está apertada Como vocês podem notar E a minha mãe tá muito larga A calça é 38 E ficou muito larga Sendo que a minha mãe usa acho que 40 ou 42, né mãe? É Mas é do modelo... Eu achei impressionante A 38 fica larga assim, ó E eu fiquei impressionada ao contrário Porque essa 44 Entrou, mas muito apertada Muito Agora a blusa Eu gostei muito Minha mãe não gostou Não Ela é super transparente, ó Tem que usar com o top por baixo A blusa só não caiu melhor Porque a calça tá me apertando aqui, ó Então fica tudo transbordando Eu gostei da blusa Só que eu não consegui usá-la Por causa do calor Mas é que a gente tá com calor aqui, mãe Mas imagina um dia bem frio Ela tá comprida Mas eu gostei muito do modelo da calça Pena que não serviu Eu também gostei Né? Só que, ó Arrasta no chão, né? É, teria que fazer a barra Agora a blusa eu gostei demais, demais, demais Eu gostei Gostei da manga ser larga Gostei da gola alta Gostei da cor que me favoreceu Mas ela não é um branco É tipo off-white Que fala, mãe Que é tipo um gelo Mas olha onde cai meu braço Mas o meu também, ó É o modelo É o modelo dela Achei que tá fora da moda Vamos falar os preços A blusa, R$159,99 E a calça Mesmo preço, R$150 Ou seja, um look de milhões É Corta 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 Temos nós aqui de cropped vermelho Toda pança A calça Essa calça serviu Já estou comemorando Pra minha mãe também serviu tudo O que você achou? Ai, eu gostei dessa Essa blusa mesmo quentinha Eu gostei A calça é a pia, gente É a pia, gente É a pia, ó Ficou larga A minha é a GG também Ficou bem confortável Eu adoro calça Que tem bolso E o cropped Ele é mais curtinho Aqui, né, ó E eu gostei muito Por causa da gola E a manga Bem larguinha, ó O que vocês acharam? A gente colocou mais um cropped aqui Porque tem gente aqui, gente A gente gostou muito dessa blusinha Aí, ó Vai você primeiro lá na frente pra eu te mostrar Aí, ó, gente Como ficou Ai, eu gostei Gostei do tecido É bem tristinha Ela que escolheu essa daí Eu achei que não ia servir Mas serviu Gostei do modelinho dela Barradinho assim, ó Também gostei Ah, eu gostei Qual que é o preço dela? R$49, ó Ah, então R$49, não Essa já tá Já tá nas condições É? Deixa eu mostrar Como ficou o look Aqui, ó Aqui, ó Para as meninas Plus Size A minha é a GG Da minha mãe A M E M Estamos com aquela calça preta Agora nós vamos terminar De provar com ela Gente, estamos de De Rei Leão Rei Leão De Rei Leão Mostarda Nós estamos espremindo aqui Do provador Vou mostrar a primeira da minha mãe Ó, é um cropped também Na verdade é uma blusinha Amarradinha, né? Eu nunca gostei de fazer de desenho Mas esse do Leão Aqui me conquistou Você ficou mais jovem E a cor também Combinou Combinou com a sua pele Combinou com preto A mostarda Olha, ficou muito legal Uma rasteirinha, ó Com um tênizinho Sim Até mesmo Ah, até mesmo Essa daninha, ó Botinha, ó É Deixa eu ver o meu aqui Eu achei que Como eu sou muito branca Essa cor não ia ficar tão boa Mas eu gostei Você achou que ficou bom? Eu achei Ó, amarradinha Eu acho que essa cor Dá mais brilho no teu rosto Eu também achei que ficou Gostei Não tenho nada dessa cor Mas eu gostei A minha é a GG E é da minha mãe a M Esse aqui, gente Deu muito errado Eu falei pra minha mãe Que tá parecendo a camponesa Que caiu do cavalo Tá do cavalo É A minha deu muito errado Ela ficou A minha ficou sexy A minha mãe ficou boa Ela ficou sexy Eu nem sexy É uma mau namorada Com essa brilha Caiu do cavalo Agora a minha Olha Ficou muito curta Nem parece a mesma roupa Ficou Não Sabe quando você foi Na máquina de lavar E sai Com a cola Ficou muito curta Nossa Não dá não Tá tão claro Deixa eu diminuir a luz Pra vocês verem Ó lá Agora dá pra ver a cor da blusinha Ó E a camponesa Mas até que não ficou Não, Carol A gente acha que eu vou sair assim É Muita gente sai E daí Se a gente tiver se tirando bem Mas é que não Não estou me sentindo bem Mas vamos tirar uma foto Qual que é o preço Pra quem gostou Não é mais cara 79,99 Não Não para Pra cair do cavalo Pra cair do cavalo Muito cara Vou tirar foto Estamos aqui muito chateada Minha mãe colocou até a touquinha Porque foi a única coisa Que deu pra provar A gente pegou dois pijamas Muito fofinho Mas eles não desgrudam um do outro Como que eu vou provar? Como é que prova? Fala pra nós Ou nós que não estamos sabendo aqui Não Não tem como É um lacre Estamos chateadas Porque a gente não Estamos chateadas Porque a gente não vai conseguir Provar esse pijama aqui Dorcinho Bem quentinho, tá? Que pena A gente resolveu provar Essa jaquetinha aqui Que a gente achou ali Por acaso Voltando aqui pro provador É aquele modelo Destruído Que minha mãe fala Tem que falar em português Destruída Ó A da minha mãe é a G Mas ficou grande Teria que ser uma menor Mas não tem Mas o modelo é bem bonitinho Né? Gostei É destrói E a minha E a minha é a GG E eu tô impressionada Que serviu Ó Aquele modelo bem Grandão Mas a M fica mais curtinha Tá vendo? É porque precisa estar com a G também Se fosse a M Daria certo É isso Tchau Gente, já cheguei Ai, já chegamos A gente passou no mercadinho Passamos no açougue Chegamos aqui esbaforida A gente fez um almoço Almoçamos juntas E aí ela acabou subindo E a gente não gravou o finalzinho do vídeo aqui juntas Vocês gostaram? A gente tava meio atrapalhada Meio envergonhada Foi a primeira vez que a gente grava juntas Assim, um vídeo inteirinho Ainda mais hoje de provador De look Não sabia se ia dar certo Se eu se encontrar do mesmo tamanho Pras duas E a gente deu sorte hoje A maioria das roupas ficaram boas A gente achou, né? Que a gente gostou Compraria A gente tava meio atrapalhada Meio envergonhada Deu sorte que a gente foi cedo Então o provador tava vazio Depois começou a chegar gente Aí a gente teve que se espremer lá no Num provador só Mas foi divertido Eu quis gravar pra vocês Pensando no seguinte De incentivar De repente você ter um momento aí Com a sua mãe Ou com a sua filha Se você é a mãe que tá me assistindo De fazer um passeio divertido De de repente Não precisa gravar, né? Mas provarem uma roupa igual Pra ver se fica Como que fica em uma Como que fica na outra Foi muito legal Achei que minha mãe se esforçou bastante E se vocês gostaram A gente pode fazer de novo Vocês podem escrever aqui pra mim Se vocês gostaram Se vocês querem ver mais vídeos assim Que eu posso tá indo com ela Em outras lojas A gente provar outros tipos de look Vocês podem dar sugestão aqui E acho que pode ser divertido De repente, né? A gente acaba fazendo mais vezes Esse tipo de vídeo Escreve aqui pra mim Obrigada pela companhia Um beijo Tchau 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 Se inscreva no canal.